Vamos falar do Natal da Vila. Tu foi convidado a participar do Natal da Vila. Como é que surgiu esse convite? Tu acreditava que era... Foi o próprio Carlinhos que te convidou? O próprio Carlinhos que me convidou. Por incrível que pareça, eu sempre segui o Carlinhos na minha conta pessoal. E eu que criei a conta Formiguete ainda vai fazer dois anos. Então eu subi rápido. Às vezes muitas pessoas que eu seguia na minha primária eu não estava seguindo ainda na da Formiguete. E eu ainda lembro como hoje foi o mês de novembro, acho que o começo de novembro. Eu fui na minha solicitação de amizade, ele tinha mandado pra mim uma mensagem de manhã. E eu vi essa mensagem à noite. Quando eu olhei, eu só acreditei que era ele porque eu era o verificado, né Carlinhos? Sim. Não tinha sido o convite. Ele colocou lá bem assim, amei seus vídeos, amei seus personagens, amei as caras e bocas. Sim. E eu fui lá e pedi obrigado, né? Ele perguntou de onde eu era, eu disse que era de Maceió e ele disse mentira. E ele também é de Maceió, né? Carlinhos é de Penedo, Alagoas, né? Mas ele tá morando agora em Maceió. Ah, sim, sim. Mas ele é de Penedo, uma cidade que faz duas horas de relógio, só é um pulo. Certo. Ele fez, eu não acredito que você é de Maceió. Eu disse, sou. Ele fez bem assim, vai em um Natal da Vila, então. Aí, ele já foi mandando, né? Manda lá, a gente vai falar, tava lá o convitezinho e eu fui, foi um sonho. Foi massa. Foi muito massa. Foi de que ano? Foi agora, o último Natal que teve, o ano de 2000 e nós estamos em 2003, né? 23. 2021. 2021. Então, há dois anos... 2021, que o ano passado não teve no Natal da Vila. Ah, é verdade, verdade. Foi em 2021. Verdade. E ele é uma pessoa ímpar, gente. Ele é a mesma coisa que vocês veem no Instagram dele, ele realmente é pessoalmente. Muito carinhoso, humilde. Quando você chegou lá, ele chamou você pra conversar e... Não, é muita gente. É muita gente, né? Pra dar atenção, mas eu ainda fui até ele, ainda dei um abraço nele. Sim. Inclusive, ele não me reconheceu, tava de formiguete, mas ele não conseguiu me reconhecer porque eu acho que ele focou nas minhas personagens, né? Sim, sim. E eu fui lá com o look, com o produzido. Era uma formiguete mais bonita. Isso. É tanto que no outro dia, na minha postagem, ele foi lá no meu feed e comentou, ele disse eu não acredito e eu não lhe reconheci. Mas tu acha que é porque tu usa efeito? Eu uso efeito. Aí todo mundo pensa que vai encontrar aquela menina com a carinha meia quadradinha, não é? Mas não vai. Mas você acredita que mesmo usando o efeito, mas... Todo mundo me reconhece na rua. É, é porque... É um sinal de que eu sou feio. Eu gosto dessa máquina. Pra vocês lembrarem de mim assim. Mas é porque... É por conta do rosto. Porque assim, você não usa maquiagem. É o seu rosto mesmo. A única coisa que tem um efeito no rosto. Mas dá pra reconhecer e é bem legal.